Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje eu estou aqui no Toca Life World, gente, para fazer um vídeo muito legal para vocês, mas onde já vai deixando o seu like cola, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente, então, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, no último episódio eles tinham ido no parque de diversões, brincar muito e foi muito legal. Então, eles já chegaram em casa, né, e agora já anoiteceu e eles vão fazer a rotina da noite, né, então, bora lá, gente. Ai, amor, foi muito divertido, né? Sim, foi mesmo. Eu vou dar um banho na nossa filha, que ela tem que tomar um banho, eu também vou tomar um banho. Prontinho, vamos tomar a banhinha, filha. Ai, que lindinha. Deixa eu pegar o shampoo, né, as coisas. Ai, meu pai. Cadê? Aqui o shampoo. Condicionador. Agora o nosso cabelo, né, filha? Tá frio, vamos tomar... Ai, ai. O que que... Não tem nada para fazer. Eu já sei, já vou preparar o jantar. Prontinho, já terminei. Amor, terminou o banho? Terminei, amor, só tô terminando de trocar nossa filha. Tá bom, vou esperar. Cheguei. Nossa, mas você já preparou aqui a comida? Sim, amor. Ai, que legal. Bom, vamos comer então, né. Sim. Hum, tava tudo uma delícia. Hum, tá gostoso mesmo. Tira a chupetinha, filha. Abre a boquinha. Ai, que linda. Prontinho. Prontinho. E, gente, já amanhã eu vou postar o vídeo dela. Que vai ser amanhã, vai ser o aniversário dela, gente. E ela vai crescer. Bom, filhinha, agora a mamãe vai te colocar... Não, é melhor a gente colocar ela lá no nosso quarto, né. É verdade. Gente, eu já coloquei o pai... Eu já coloquei a roupa do pai aqui, o pijama dele. Porque depois fica mais fácil. Vamos colocá-la aqui e contar a historinha pra ela. Era uma vez uma linda sereia. E ela vivia no mar muito... É... Muito feliz. Porque ela tinha um amiguinho. Ele era todo amarelinho, com listras azuis. E eles eram muito amigos. Até que um dia... É... Ela encontrou um lindo príncipe. E logo se apaixonou por ele. Então, ela decidiu se casar com ele. Só que ela tinha um medo. Porque o príncipe era humano. E ela, uma sereia. Mas... O príncipe, uma vez, caiu de seu barco. E se encontrou-se com ela. Então... No mesmo momento... Ele também virou uma sereia. Então... Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. E fim. Ai, que legal. Amor, vamos dormir agora? Porque eu tô muito cansada. Vamos. Mas... E então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver, gente. A festinha delas. Vão lá no meu canal. Que amanhã já vai ter... É... Já vai ter... Ela já vai estar lá no canal. Tá, gente? Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente. Beijos. Ah, e ontem, pessoal. Eu fui... Eu fui lá em Ribeirão Preto. E eu fui... E eu fui fazer uma visita no zoológio, gente. Só que vou contar uma coisa. Se vocês querem ir ver os bichinhos. Eu acho que nem compensa tanto você ir de longe até lá. Porque, gente. Eu sou aqui de Franca. E a gente foi... Eu fui até lá. Ribeirão Preto. E cheguei lá. Gente, não tem nenhum bicho. Só tem macaco. Um macaco bem pequenininho. Coruja. Nem cobra, gente. Nem cobra até. Eu não queria ver cobra, não. Mas... Nem a cobra até. Não tem leano. Tem onça. Mas tem até que uns bonitinhos. Tipo, tinha pavão. Só que o pavão não queria abrir as pernas, né? E eu postei umas três fotos lá. De uns bichinhos que eu vi. Pra vocês verem, tá, gente? Mas não compensou muito nós ter ido. Mas foi muito legal. Tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau, gente. Beijo. Deixa muito like, hein? Se vocês querem ver a festinha da Mariana. Da Mari, gente. Tchau. Beijo.